Eeeeeh! Olha lá, olha lá! É enxuva ou dourado? Tem mais atrás, tem mais atrás! Olha lá, olha lá! Tem uma ali e a outra atrás, tá vendo? Olha que da hora, cara! Ah não, enxuva! Enxuva! Enxuva, né? Enxuva ou olhete? Saindo agora aí, ó! Olha os tamburetos ali, ó! Chegando! E aí, ó! Tá saindo uma coisa boa aí, ó! Aí, gurizão, fala alguma coisa! 200 toneladas! Vai ver uma tranca muito grande, né? Não, deve ser arraia, algum trambolho aí! Não, mas tá vindo, ó! Tá vindo, tá vindo! Tá com cara de arraia! Pode ser um badege, pode ser uma arraia, ó! Mas tá dando um... Olha lá, olha lá! Tá dando uns cutucos! Tá, ó! Tá puxando, ó! Ó! Ele tá puxando aí, amigo! Acho que ele pegou a anco, é? Virou! O barco tá aí, amigo! Olha, soltou! Tem... tem... Ó, tem o bagulho ali, ó! Se quiser pegar no espeto ali, ó! Enxuva! Cuida pra não... Ah, mais um anchovinho, ó! Segunda enxuva! Segunda enxuvinha do dia! Aí! Ó de bola! Vamos registrar! Se pegar... Sabiquiri, que é só ver que é vermelhinho aí, ó! Pegar quarenta enxuva, vai ter quarenta filmes no canal! Ô, tá vindo enxuva no Sabiquiri! Usando camarão! Ó! Ó, velho! Ó! 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 Teu... Vai puxar um dourado, eu duvido! Pega o... pega aí! Pega o... Passei dourado! É, tu vai vir aqui pegar o dourado! Não, aquele lá, ó! Ah! Olha lá! Olha lá! É enxuva ou dourado? Tem mais atrás! Tem mais atrás! Tem mais atrás! Olha lá! Olha lá! Olha atrás! Enxuva, enxuva! É dourado, dourado! Não é enxuva! Não, enxuva! Enxuva! Olha o tanto! Ai, cara! Ai, enxuva, cara! Enxuva na flor d'água! Gira que eu vou pegar outra ali! Tá bem na superfície, ó! As enxuvas! Pô! Que lefa! Filmou? Aham! Digi! Que criada! Cheio de enxuva aqui na superfície, cara! Olha lá! Dá pra ver? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Tem uma ali e a outra atrás, tá vendo? Olha lá! Tem uma ali e a outra atrás, tá vendo? Olha lá! Olha que da hora, cara! Show de bola! Que massa! Fuginho! Tá tudo na superfície aqui em cima, né, cara? Fuginho aqui também, jura! É! Elas tão bem aqui em cima aqui! Bem aqui em cima na superfície! Tá na sardinha? Sardinha, né? Camarão! Camarão! Se for um peixe aipim, cara, vamos comer na dentada esse peixe! Ah não! Ah! Enxuva! Enxuva! Enxuva, né? Enxuva olhete! Enxuvinha! 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 Da hora, cara! Parece um olhete, né, cara? É uma enxuva essa p**** olhete! É uma enxuva, né? Enxuvinha bonita, cara! Você é burro esse meu cavalo, não sabe nem o nome dos peixes! Olha, esse daqui foi eu que peguei, tá? Acabei de pegar agora! Mentiroso! Olha lá, olha! Que coisa linda! Parece um dourado, né, cara? Olha que bonitos os peixes! Olha que lindo, cara! Bonito pra c****! Show de bola, velho! Eu rindo, Didi! É com o camarão ainda, né? É com o camarão ainda, né? É com o camarão! É com o camarão! É com o camarão! É com o camarão! Olha o camarão! Olha o pila vai indo ali ou não? É o pila ali, ó! É o pila ali, ó! Ou não? Não, não! O pila já falou aí, já! Já passou na peixaria, deixou ali! É! Deve estar na peixaria mesmo, então! Pior que a gente chega aqui e tá bom um tempo, né? Lá falta de braço! Tá vendo, cara? Você pegou, foi esse? Porra, que gratidão, cara! Eu só vou levar os que eu peguei! As maiores! Tchau! Tchau!